No ano de 2022, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, manejou essa ação contra o município de Alto Garças, visando melhorias a serem executadas no canil da nossa cidade. Como medida liminar, deferia alguns dos pedidos, alguns deles foram mantidos pelo Tribunal de Justiça e outros foram modificados. E o Ministério Público continuou fazendo acompanhamento dessa ação, nós continuamos imprimindo o andamento necessário. E, no meio do curso, durante o curso dessa ação, a Associação de Proteção aos Animais interveio como terceira interessada, apresentando fotos e ofícios, relatando a situação de como que viu o canil durante esse tempo, apesar de todos os esforços do município em tentar fazer o melhor pelos animais que lá estão. Foi tendo base de todas essas notícias e recebendo essas informações, que eu desigrei uma audiência no mês agora de junho, em que fizeram parte o membro ministerial, todos os membros do município, secretário do meio ambiente, prefeito, vice-prefeita, procurador. E as meninas da associação, da APA, vieram aqui também na qualidade de terceiras interessadas para poder ver de que maneira seria resolvida a situação do canil. Então, partiu do promotor de justiça a ideia do município firmar um convênio ou algum outro termo com a APA, para que elas pudessem tomar frente do canil a partir de certo período. Então, não houve da minha parte nenhuma decisão retirando o comando do canil do município e repassando a APA. O que houve foi um termo de fomento celebrado entre o município e a APA, entrando em vigor no dia agora, 1º de julho, em que eles celebraram esse termo combinando um repasse de um orçamento mensal até que elas consigam, seria até mais ou menos essa previsão consta do termo no mês de dezembro, mas que pode ser que depois se elasteça. Então, elas estão tomando frente desde 1º de julho. Inclusive, foi feito vistoria ali no prédio, doutora? Sim, ainda no ano passado foi feita uma inspeção. Eu estive presente, o Ministério Público também e a doutora delegada da cidade. Nós fomos averiguar as condições do canil. Acontece que foram adquiridos equipamentos pela APA para poder fazer um castra móvel dos animais daqui de Alto Garças. Não foi possível fazer e também não conseguiram instalar no canil, porque há uma necessidade de autorizações do setor respectivo e em virtude dessa ausência de autorização não foi possível instalar esse centro cirúrgico dentro do canil. Então, o que eles fizeram, na verdade, foi posteriormente tentar fazer o castra móvel, mas a verba foi paralisada e não conseguiram fazer essa destinação. Então, esses equipamentos ficaram no canil, estão parados até o momento, aguardando essa deliberação e essa autorização para que ele possa ser instalado.